Rapaziada, com muito esforço, conseguimos orar nisso daqui, uma dica, não posso falar, senão vai ser muito fácil, meu brother, é isso aí cara, a gente tentou umas 10 vezes, a gente não conseguiu, e daí a gente viu um negocinho, deu certo de terceira, daí vocês vão cruzar aquela faixa e conseguiu, então rapaziada agora bora pro próximo, combate terrestre com Nissan VGT 3 voltas, se perguntar nos comentários a gente fala, é, se perguntar nos comentários a gente fala como que a gente fez, Rapaziada, eu, provavelmente, vai estar saindo dia, hoje, hoje de madrugada vai sair, pra editar rapidinho, ah sim, sim, não, mas rapaziada, não vai interferir, tá, é 8 e meia rapaziada agora, 8 e meia, 8 e meia noite, não, é 8 horas, tá, 8 e meia, hidrata-se rapaziada, hidrata-se, hidrata-se, que é bom, por isso que eu fiquei parada mesmo, esse carro é a bateria, Ah, esqueci da, de edição, esqueci que não tem, eu ia abrir o porto, Não vi ninguém, Vai dizer que não vê esses caras também, Olha, não sei se eu estou vendo, foundations, exhausted, Não sei se eu, não sei se eu estou vendo! E aí a a a Não é um para o Need for Speed, então a gente chega de boa Pode passar, pode passar, se vai... Oh, Need for Speed, o, o top, 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 o top Aqui aqui, não é o top Aqui aqui no browser BAM Não, foi? Ah, tá ok Rapaziada é bom demais, é isso? Rapaziada, dica pra mais de qualquer forma, a gente vai chegar nos caras, não tem problema? Chegar nos caras, não tem problema. Esse é madurismo aí, não fecha. Mas é pra mim mesmo? Pois de amor! Eu não vou falar a outra parte. Ai, errei, já tá bom. Eu não vou falar isso. Nossa, o seu neve tá aí! Rapaziada, sabe quando vocês estão querendo andar assim, a Rúria que você tem um acidente grave, assim, acontecendo? Ninguém me atrapassa alguma coisa aqui? Eu não sei, cara. Ah, tá bom, tá. Rapaziada, olha só. Olha o Double Kill. Pá, 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 pá. Nossa, tem só de... Tintânimo! Tá aqui, tem seu carro. E o papelão? Kevla... Ah, Kevla, verdade! Rapaziada, quem já assistiu aí o Banda... Nossa! Ficou até as Mars caras aí Até eu deixei, por causa que tenho uma surpresa que o cara lá na frente Eeeeeeeeeeeeeeeii PIM PACK Ihhh tá sem, tá sem, tá sem, tá sem Tô sem Ah, eu acho que esse carro aqui eu comprei Bora lá Ah Ai Rapaziada, nunca aconteceu isso comigo Todas nós assim, na boi de repente Vamos começar Você está bem? Rápido, acolhe mais Rapaziada, bora lá, desculpe Por bater E por pausar Mas foi preciso O vermelhinho tá atrás de mim Tô nem aí pra ti, meu amor Ai Ó, todo mundo já tá comemorando Minha chegada Eeeh, rapaziada Eu não posso mais usar O meu DRS Cadê meu DRS? Cadê, cadê, cadê Manda, 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 manda Manda, 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 manda Um Abaço! Eu vou fazer um pouco! O que é isso? Não, não. Eu vou fazer duas vezes. Abaço! 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 Bebe, não gosto disso Rapidão rapaz, eu já volto Voltemos, voltamos Voltemos, temos, voltamos Voltemos, temos, voltamos Bora Esqueci da potência, mas tudo bem Daqui a pouco a gente vê Ah, meu pai amado Bora lá, rapaziada Bora pra grama Bora pra grama, rapaziada Opa, opa Bora lá, rapaziada A gente tá de boa E vocês tão de boa Eu tô mais que de boa Por que, Henrique? Por causa que eu tô na terra Na terra, na neve Rapaz, tá ligado Tá ligado Melhor para neve e terra Rapaziada Desculpem, mas não me recordo Sendo curando turismo Não sei Tem Uma pista na neve Eu acho que é lá Uma pista na neve Lá da piseira Não sei se eu vou ficar em força Mas se eu não ficar em força Rapaziada, eu vou pausar Daí eu chego lá, tá? Ai, bati Não dá pra ver nada Só com a felicidade É, rapaziada Vamos, né? Você na sua casa Você já assistiu VandaVillian, rapaziada? Escrevendo nos comentários Se você já assistiu VandaVillian Se você já assistiu Parabéns Se você não assistiu Desculpa Mas é um curraço Meu irmão No, não é meu irmão Rapaziada Rapaziada De novo Eu consegui perder Vamos lá Vamos lá GTR Chega com os dois de pé É Não Não Tá Mas é uma Ultrapassagem por dentro Ou por fora Por fora é mais bonito Legal, beleza Vocês que pediram Ultrapassagem por fora É É Pum É É pegando demais, rapaziada Tem que colocar nos dois Só passei Se ligar Não, não, não 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 Isso foi muito útil Obrigado, mano Obrigado É Aquela curvinha Que vocês já sabem Já conhece E leva Bora lá Rapaziada Você provavelmente Deve ter assistido Robocop 1 Até Capitão 1990 Provavelmente Você já deve ter assistido Esse filme Eu não vou falar O lugar Que tem como baixar Mas tem um lugar Que você baixa Que é muito legal Rapaziada Você pode baixar Qualquer tipo de filme Quer dizer Lançamento E ação Quer dizer Tudo, né Desde que seja Aquele filme Você pode assistir Rapaziada Eu prometo Que eu vou Deve ter Hoje Se eu não ganhar Dessa vez Aí eu prometo Que eu vou Ganhar Da próxima Mesmo que vocês Não estarão Vendo E aí Amigo É rapaziada Eu consegui Mas então eu vou pausar E daqui a pouco Já volto Com vocês Tá E aí Galera Vocês Estão Boa Você Boa E aqui Então Galera Esta Esta corrida Aqui Na verdade É o final De uma licença É Bem Uma licença A gente aqui O que eu O outro Sério E O de calma Agora Começou De aulas Também Tem Que Perdi Certo E É De Que Precisava Fazer Isso Aqui Hoje A gente Tem que elevar O nível Da O nível Dele Aí Pra A gente Partir Com os Terminados Por ele Dar início A 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 Galera Está A Começando A baş vai poder acompanhar ai no inicio do canturinho do corte aqui a gente já esta adiantado praticamente adiantado eu posso dizer só as voltas que a gente esta em 15 segundos a prazo primeiro colocado porém a gente vai buscar o camarada pelo abrigo eu não sei quem é o cara eu não cheguei nele ainda aqui eu posso ver aqui na primeira mostra ai nele 40 no primeiro kickstop fiquei já 40 segundos atrás no primeiro colocado e ai no segundo a gente deu uma previsita o que trabalhamos com o penel médio e agora é o que vocês estão fazendo ai estou fazendo aqui estou com muita estabilidade aqui galera com certeza o primeiro colocado ai é um caminho fraco então a gente vai partir para cima dele com uma certa agressividade ai o camarada é duro na queda mas não tem problema a gente é persistente é galera deixa aqui o like se inscreva no canal ai essa conta galera não é o grande turismo 8500 essa é a conta em revolucion certo por isso que vocês estão vendo eu aqui fazendo o desafio do piloto isso aqui na minha conta eu já passei mais cerca pra caramba mais cerca tem mais cerca hein a o o o o o o o Para chegar no camarada, então vamos me concentrar aqui galera Lembrando que a gente vai terminar essa parada aqui, tudo em ouro Inclusive o Reinhead acabou passando uns type of snails ai Vou ter que rever essa parada aí com ele Vou ter que rever perigo Muito obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 É só uma! Ó, melhor setor! Olha mesmo! Esse carro anda na reta! Meu caramba! O que é errado pra passar? O que você vai fazer agora? É, esse é nóis! Acho que ele é bem pesado! Se for ele mesmo... Nossa, porque ele sofre! Ela, né? Tem um carro de carro de carro de carro... O que é que é que ele vai fazer? É, tem um carro de carro de carro de carro de carro de carro... O que vai atrasar ela é as pontinhas, tem aí os retagatários, esses retagatários me ajudaram um pouquinho, eu perdi tempo lá, mas ela vai perder agora, o problema é que ela pegou justamente um período, um cenário bem diferente do meu, onde ela tem potência ela pegou retagatários. E eu, me derrei, porque aqui ela puxa super bem, mas eu bora, vamos ver se ela é o significado desse jeito. É, que eu bem agir, vagabundo, é, só lamento por aqui. A garrafa de lá, vem, vem moendo. Não falei pra vocês, ela leva a mão, amiga, ela vai passar os caras na reta. Inclusive, vai tentar passar por aí, mas não passa assim. Segue, olha lá. Só dá merda com o Ferrari, agora. Preciso de mais rápido com a pista, então. Ela tá, literalmente, sem pneu. Ela é mais potente, bota o pneu médio, já está mais rápido, eu estou de pneu macio, tem mais aderência, e são mais gastos também, isso aqui eu estou abrindo, olha galera, nem engado em 6ª marcha, quanta potência do meu X3 aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Eu vou pedir para o Henry me deixar na descrição Amanhã à tarde Eu vou enviar esse vídeo para vocês Então A gente está começando aí Quem é retirando faz com qualquer carro Certo E eu não posso ficar ali Então Na minha conta eu fiz mais fácil aquela conta Porque Eu peguei o Guia só para fazer aquilo ali Só para fazer isso aqui E E E E hoje eu peguei o Guia justamente para fazer uma pista ali de Raleigh, que é uma volta inteira Então Então Eu Deixei Quero Não Deixei Pois não consegui acertar legal o carro Tá Então Eu vou deixar ali no site do deicão É Deixar ali na descrição Tá Um caso Que é aconselhável pra vocês fazerem aquele desafio que vocês vão ver na destreza se vocês precisarem do seu corpo, também é de fato que eu tomei lá e elas pintam lá, quem é pegado em jogos de ralim, facilita-se quem não gosta, eu mesmo, não gosto gripe que ralim não é minha praia, eu gosto de asfalto, a velocidade certo, o nd que é lá, analise na descrição e ai depois eu estenderei o resultado nos comentários beleza galera, forte abraço ai, benefício ai o ultimo desafio ai, da sexta, ou da sexta ai, eu não sei qual que é depois do henry vai passar tudo isso, cabíveis ai, referente ai esse desafio ai, beleza galera, pegue abraço ai e deixe aquele seu like, se não quiser pra não mandar voltar aquele com seus brothers oh yeah e aí 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 e aí